Oi pessoal, tudo bem? Eu já fiz um vídeo falando sobre os comentários aqui do canal, então estou fazendo mais um, Jaira Sarani, essa aqui foi a primeira pessoa que se inscreveu no canal, uma amiga, passou por uma fase difícil aí, Jaira, que você precisar, nós estamos à disposição, ela fala o seguinte, eu adoro o seu canal, eu adoro você também, um abraço, Shilalita, parabéns pelo canal, ótima ideia, obrigado, Walter de Sá, ele fala no vídeo, qual o significado do nome Hanuman, Bolu Hanuman, Bajarang Boli, obrigado por compartilhar, o Bajarang Bichitra, nunca me canso de ouvir, é, realmente o Bajarang Bichitra é uma pessoa super especial, pena que ele mora no nordeste e não dá pra fazer muitos vídeos com ele, né, mas assim que eu encontrar com ele de novo, pode ter certeza que eu vou fazer mais vídeos. Aqui é a Val, uma amiga de muitos anos, parece que só tem amigos aqui no canal, né, ela fala assim, no vídeo, por que os sacerdotes são pobres? Nossa, a Mataji, tem uma foto junto com ela, nós fomos à praia, que saudades, ela continua firme, ela continua muito firme, a Val eu já conheço há muito tempo também, conheço há uns 30 anos, e olha que eu tenho 18, hein. Na história de Tulasi, Cris Fernanda, ela fala assim, esse canal de histórias da Índia é incrível, vou divulgar pra todos que conheço, que é uma cultura indiana. Pessoal, ajuda a divulgar o canal aí, tem muitas pessoas que precisam conhecer um pouquinho das histórias da Índia, né, ao invés de ficar falando só de política. E aqui no aparecimento da deusa Kali, ô deusa pra fazer uma polêmica, né. Coração Formoso 123, Misericórdia de Deus. Aí embaixo alguém comenta assim, ó, se não tem respeito pela religião dos outros, por que que você assiste? E eu não preciso comentar nada, né. Pessoal, a ideia do canal é trazer alguma coisa de cultura. Então, se você acha que algum canal vai te prejudicar, vai prejudicar sua fé, eu aconselho que você não assista. Se você acha que, por exemplo, esse canal vai mudar o seu jeito de ser, esse rapaz que tá nessa tela aqui, ó, vai mudar o seu jeito de ser, não assista. Procure algum canal que você possa pegar e encontrar os temas que você procura. Aqui, esse canal é específico pra falar sobre cultura, a cultura indiana. Comentei com vocês que eu não quero falar sobre a Índia Moderna. É tão interessante quanto você ir pra São Paulo. Tem muitas coisas erradas, muitas coisas boas, muitas coisas ruins. Mas eu gosto de falar da Índia Antiga, que tem a ver com os Vedas. Então, às vezes eu comento alguma coisa sobre a Índia Moderna, mas se você for ver, tem uma relação muito forte com os Vedas. Se você gosta dos Vedas, tá, tá no canal certo. E adeus Akali, de novo. Edivaldo Chaves. Pra vencer essa turma aí, era só chamar a Liga da Justiça inteira. KKKKK. Vou falar, é muito Conto da Carachinha. O que que eu falo? E o que não é Conto da Carachinha? Qual a sua concepção de Conto da Carachinha? Quando você vai estudar pro vestibular, você acha que você só lê livros assim que são... Tem a ver com histórias reais? Ou é criada pela mente de uma pessoa? Essas histórias, elas são baseadas nos Vedas. São histórias muito antigas. Então, apesar de ser antigas, elas têm um lado tradicional muito forte. E também existe uma verdade por trás. Cabe você acreditar ou não? Então, uma coisa interessante que eu fiz. Eu fui até a Índia. E na Índia eu fui no museu. Fui no museu, peguei e comecei a ver várias armas, vários monumentos, vários escritos de civilizações antigas. E lá, eu pude comprovar que muitas dessas histórias são verdades. Os Vedas contam muitas histórias, mas... Chetano Mahaprabhu, que viveu há 500 anos atrás, ele falava assim, ó... Só existe um livro, assim, que ele é imaculado. Que é o Shrimad Bhagatam. Todos os outros livros, eles têm uma certa mácula, porque às vezes... Não tinha imprensa. Então, alguém tinha que reescrever as histórias. Quando a história era reescrita, às vezes a pessoa aumentava um ponto. Um ponto. Então, isso é normal. Esse canal, ele é um canal pra cultura. Não sei se eu já falei isso antes. Então, é. É pra quem gosta de cultura. Conhecer outras culturas, outras formas de pensar. O melhor conselho que eu posso dar é você ler. Lê, lê, lê. Leia um livro, cure as histórias por si mesmo e você tira suas próprias conclusões. E não porque alguém que tá aqui numa tela tá falando isso pra você. Então, meu conselho pra todo mundo é ler os livros. Procure os Vedas. É uma literatura muito interessante. Então, existem vários livros que você pode procurar. Veja o livro de Cabeceira de Gandhi, Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é um livro histórico. É um livro, uma epopeia. Um lado filosófico muito importante. Então, se você, por exemplo, lê o Bhagavad Gita, você vai falar assim, poxa, essas coisas tem lógica. Até mesmo de acordo com a ciência moderna, tem muita lógica. Do lado sociológico, do lado psicológico. Mas não adianta eu falar isso. Você que tem que ler. Quando você pega e olha dentro do livro e você tira as suas próprias conclusões, aí sim. Tá bom? Pessoal, é isso. Muito obrigado. Então, espero fazer mais vídeos desses. Se você quer que eu leia alguma coisa, coloque aqui embaixo. Tá bom? Se você não é inscrito, curte o canal. Abraço, tchau.